Vamos disputar o nosso amigo, que é com ele mesmo, e lança o couro brabo pra ela Que é o Eduardo, grava bem esse nome, só porradinha cega pra ela, valeu O que, o que? 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 O, o que, o que? Desce e desliza por cima do pau, faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica, vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica, vem menina na pica, vai de novo na pica O jetado tá cantando, vai mulher tá gostosão, o titulo tá comendo e ela faz a posição Preciciona xereca garota na pica, vai de novo na pica, vai de novo na pica Na pica, vai de novo na pica, vai de novo na pica, vai de novo na pica Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom Preciciona xereca garota na pica, vai de novo na pica, vai de novo na pica Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, nem todos os camisinhos, vai ter que sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Você vai ser vaso na pica, você vai tentar, vai de novo na pica, vai de novo na pica Agora toma, não adianta por volta, menina Agora você vai sentar Botar vinha na pô branca comigo, ela balanceou e chama de malandra, ela vai se apaixonar Botar vinha na pô branca comigo, ela balanceou e chama de malandra, ela vai se apaixonar Botar vinha na pô branca comigo, ela balanceou e chama de malandra, ela vai se apaixonar Botar vinha na pô branca comigo, ela vai se apaixonar O novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau, faz um favor, vem relaxa e mexica Se concentra na pica, vai relaxa na pica, vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica, vem menina na pica, vai de novo na pica Os burros sentado tá cantando, mas mulher tá gostosão, os burros tá comendo e ela faz a posição Fiquei só na xereca garota, na piroca do teu baritão Fiquei só na xereca garota, na piroca do teu baritão Naquele pique, não via safada, tá gostoso no paradão Fiquei só na xereca garota, na piroca do teu baritão Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não todos camisinhos Vai ter que sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Hoje você vai se dar por cima, e o DJ vai te pegar Tu pediu, agora toma, não há de nada por volta, menina Agora você vai se dar por cima, e o DJ vai te pegar Com ela balança e o chame de malandra, ela vai se apaixonar Com a minha na por branca, com ela balança e o chame de malandra, ela vai se apaixonar Vão te dar por cima, e o DJ vai te pegar Com a minha na por branca, com ela vai se apixonar Com a minha na por branca, com ela vai se apaixonar